Olá pessoal, tranquilo, como é que vocês estão? Então, dando continuidade aqui às nossas reflexões, às 10 competências sugeridas pela BNCC, Base Nacional Comum Curricular. É um documento que, para mim, pode alcançar muitos profissionais e motivar diversas práticas, diversas atitudes na área de educação, mas na área das artes também, motivar na área dessa nova consciência que está aí, com cuidado com o corpo, com cuidado com as relações entre as pessoas, os diálogos, principalmente o acolhimento. É um documento instigante a BNCC. Foi direcionado para educação básica, educação infantil, educação básica, até chegar também ao ensino médio, mas ensino fundamental é o ensino médio, que está na educação básica. Porém, a cada vez que eu leio, principalmente esse elenco, esse rol das 10 competências, eu percebo que ele alcança e pode motivar e estimular diversas outras atividades profissionais. Os engenheiros, os arquitetos, os urbanistas, os diretores de cinema, os roteiristas de cinema, a dança, as diversas linguagens artísticas. E eu resolvi abrir esse podcast com esse elenco, essas reflexões, de forma descontraída, tranquilo, como vocês estão acompanhando, quem está acompanhando a gente aqui. Beleza? Então, hoje, nós estamos na competência 4. E eu vou ler aqui para vocês, para a gente depois, né? E... Tricotando nesses pensamentos que a gente vem desenvolvendo juntos. Ou seja, a competência 4 da BNCC é utilizar diferentes linguagens. Vejam que linguagens são campos, né? Que essas diversas linguagens que eu já venho trabalhando com vocês em outras competências. Mas, ó, utilizar diferentes linguagens. Ou seja, a verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita. As linguagens também corporal, visual, sonora e digital. Bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica. Para que utilizar tudo isso? Aí a competência diz. Para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos. E produzir sentido que levem ao entendimento mútuo. O que seria isso? O que seria essa competência? Primeiro, eu percebo, é como eu falei na competência anterior, para vocês, no podcast anterior. As competências são linguagens variadas. E isso gera interpretações variadas também. Aqui, eu, claro, não vou ser louco. Não vou ser doido, como diz. Não vou ser doido e dizer que eu estou com a última palavra. Mas apenas eu estou aqui exercitando com vocês uma forma de interpretar essas competências. Achando que e acreditando que isso pode gerar novos campos de saberes, novas estratégias de ensino e de aprendizagens, novas motivações, novas formas criativas de se trabalhar arte, educação, as diversas linguagens artísticas. Trabalhar cuidado com a saúde, cuidado com a vida, cuidado com o corpo, cuidado com a relação com o outro, cuidado com a produção cultural da tua comunidade. Enfim, isso tudo está me motivando a desenvolver esse papo. Utilizar diferentes linguagens. Ou seja, nós não precisamos nos determos ou nos engessarmos ou nos calcificarmos apenas em uma linguagem. Por exemplo, vou pedir licença aqui aos educadores e às educadoras para tratar isso como uma fonte de propulsão de novas reflexões. Por exemplo, a aula tradicional. Ler e interpretar, ou apenas ler o texto e dizer o que achou do texto, ou apenas a aula expositiva, a aula palestra, que só o professor fala, só o aluno escuta, o aluno só escuta. Eu tenho plena certeza de todo o coração, com todo o amor que eu tenho pela educação, que é necessário uma forte, significativa transformação na prática de se criar essa relação entre conteúdos e formas de se socializar conhecimento. Ou seja, em síntese, aula. Nós já estamos aí num período que a educação foi extremamente convidada a rever suas técnicas, vamos assim dizer, de socializar saberes. Nós passamos de uma educação presencial para uma educação remota, porque a educação à distância pela EAD já era uma realidade, mas de qualquer forma deixou-se de ir para a sala de aula para aprender, e passamos a aprender através das ferramentas comunicacionais, como o Zoom, o Meet, o WhatsApp, o Facebook, o YouTube, exclusivamente. Ninguém foi para a sala de aula, todos nós ficamos em casa, nós aqui promovendo conhecimento, promovendo essa interação, e vocês num campo de aprendizagem. Então, foi exclusivamente não presencial. E aí? O que nós precisamos realizar para não utilizar apenas uma forma de estabelecer uma relação ensino-aprendizagem? Não foi só apenas o texto, não foi apenas só falar. Nós reaprendemos a utilizar o espaço virtual, a cultura digital, para estabelecer essa relação com o aluno de forma diferente. Eu, como professor, precisei reaprender muita coisa. Vocês, como estudantes, também. Então, não hoje nós podemos dizer, pós-pandemia, ou nesse novo normal, como fala, que eu acho que não tem nada normal, tudo continua não normal, tudo continua anormal. É que nós não precisamos mais voltar às aulas antigas, eu vou dizer assim, para a gente entender, antigas, de forma a só utilizar um tipo de linguagem. Quando a BNCC coloca libras, coloca visual motora, coloca a questão da linguagem corporal, linguagem corporal é o gestual, o rosto aparecendo, as suas expressões, a dança, o corpo, é uma linguagem corporal. Visual, o que você pode ensinar com fotografias, com fotos, com paisagens. Sonora é música. E digital é todo esse patrimônio que nós temos aí, de ferramentas, de aplicativos, de tutoriais, etc. e tal, promovendo a educação ou sugerindo novas etapas de comportamento diante dos saberes. É de uma contemporaneidade, de um futurismo, hoje, gritante, assim, essa competência 4. Ele ainda coloca, a competência 4 ainda vai mais além. A linguagem matemática, a científica, obviamente, a gente parece que falou na 2 ou foi na 3, falando sobre o que é, o quanto é bacana, divertido e motivador utilizar o princípio científico para aprender, para estimular a imaginação. Agora, para que tudo isso? Eu acho muito bacana quando vem agora isso. Para que tudo isso? Para se expressar, então, você não fica ali apenas só ouvindo, você não fica ali só, não é, imobilizado diante de alguém falando, 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 falando. Você participa dessa construção, você traz também a sua motivação pessoal, subjetiva diante do conhecimento. Então, para se expressar. E depois que você se expressa, você partilha informações, experiências, ideias e sentimentos. Observem como essa competência, ela não vê o ser humano apenas como uma, sabe, uma dimensão só. Quando ela diz partilhar informações, eu entendo o mundo diferente de você. Quando a BNCC coloca na competência 4, partilhar experiências, as experiências que eu tive, possivelmente foram experiências diferentes da de vocês. Então, por isso que o diálogo, para mim, se eu perguntasse a mim assim, qual é o tutorial, a ferramenta mais inovadora hoje no mundo contemporâneo para trabalhar educação? Eu diria, bom, o diálogo, a conversa, a partilha, a troca. Não existe ferramenta tecnológica mais, sabe, científica, atual, contemporânea, renovadora, do que conversar, do que o diálogo. Então, quando eu utilizo essas diversas linguagens para fazer essa partilha, e incluindo aí os sentimentos, porque diante dos saberes, quando eu aprendo alguma coisa, eu me emociono, tenho aquele impacto da emoção, mas depois eu crio um sentimento, um sentimento de bem-estar, um sentimento de, não é, daquele momento que você, o Vigotes, que chamaria a zona de desenvolvimento proximal. Exatamente aquele momento que o aluno está disposto, que ele vê esse portal, que ele vê essa abertura para aprender. Então, ele cria esse sentimento, principalmente a autoestima, a autoconfiança, estar confiante daquilo que deseja, o seu propósito de vida. Isso a gente vai comentar em outro podcast. Mas essas experiências, essas ideias e sentimentos, vocês vejam como é abrangente essa competência quarta. Agora, vejam, observem uma coisa, em diferentes contextos, porque são contextos diferentes, porque eu diria assim, as escolas não são iguais, os professores e professoras não são iguais, os alunos, estudantes, os alunos e as alunas também não são iguais, embora nós tenhamos uma base, uma matriz curricular, a maneira, o tempo, o que está acontecendo no mundo não é igual, você tem um dia diferente do outro, então, são contextos diferentes, contextos também sociais, são classes sociais diferentes, são culturas diferentes, porém, produz sentido, produz sentido, produz existência. Eu existo por quê? Qual é o meu objetivo de existir, de estar na vida? Então, esse conhecimento que eu tenho acesso na escola, através do educador, da educadora, faz sentido para mim? Como eu vou utilizar isso na minha vida prática? Entende? Então, esse propósito da competência quatro, ele é amplo, abrangente, a partir dessa utilização das diferentes linguagens, para você se fortalecer como pessoa, vai construindo você como pessoa. E encerra a competência quatro, que é, talvez, o objetivo maior, de produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Levar ao entendimento mútuo pressupõe que nós não somos iguais uns aos outros. Exatamente. Essa é a grande aventura do processo, da dinâmica, da dança, de se educar, do processo educativo, de mexer com a aprendizagem, mexer com esse universo educacional. Nós não somos iguais. Os nossos ritmos de aprendizagem não são idênticos. Então, nós temos tempos diferentes uns dos outros. Por isso que hoje nós somos convidados a ter uma relação diferente com o que é aprender. Como eu estimulo o meu aluno a aprender? Eu posso... Como se motiva o cérebro a aprender? Você não motiva um atleta na academia ou no futebol a desenvolver melhor uma carreira pela lateral direita, pelo meio de campo, as técnicas? Como é que a gente faz isso com o cérebro, como se fosse um músculo? Mesmo. Para mim, a grande novidade do mundo está exatamente em associar a aprendizagem com a motivação do cérebro do estudante, da criança, do jovem, da garota, do garoto. Saca? É isso aí que eu tanto me motiva a compreender. Como eu motivo, nesses novos tempos, as pessoas, os estudantes, enfim, um universo amplo. Porque eu também vou para o palco. Como eu motivo o público a gostar daquilo que eu faço, da música que eu faço, do universo que eu pertenço, do universo que eu projeto, que eu acredito. Como se faz isso? Isso é princípio educacional. Então, essa competência 4, ela é muito bacana, muito motivadora, estimulante. E mais um episódio do nosso podcast. Depois nós vamos seguir. Chegamos à competência 4. E são 10 competências. E a gente vai batendo esse papo descontraído e tranquilo. Beleza, galera? Abraços e até a próxima.